Pessoal, dia 15 de abril de 2022, às 6h08 da tarde, estou eu na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil, para filmar este pôr do sol. Magnífico, não é? Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil. Dia 15 de abril de 2022. Filmadora Sony, utilizando-se o modo de seleção de cena para pôres do sol. Muito bonito este pôr do sol, não é? Pena que não cheguei a tempo de vê-lo mais bonito ainda. Assistam os vídeos, deem joinha e se inscrevam no canal. Um abraço do Rony Lopes, pessoal. Pessoal, hoje é 13 de maio de 2022. Estou eu, Rony Lopes, aqui na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil, para filmar este magnífico pôr do sol. No dia 13 de maio de 2022. Cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Hoje vai ter um eclipse da lua... Ah, não. O eclipse vai ser no domingo. Desculpem, pessoal. O eclipse é no domingo. Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Ok, pessoal.